Relaxa que vale a pena, alô você, tá na hora do esporte espetacular. Que hoje vai misturar ficção com realidade pra explicar o que está acontecendo na Fórmula 1. Você vai ver um duelo dos super-heróis da velocidade. Vai conferir o que aconteceu nos primeiros treinos de Imola. O duelo Senna-Mansell. No placar da Fórmula 1, Mansell lidera com 40 pontos contra apenas 4. Ano passado, essa vantagem era de Senna, 46. O que mudou? Talvez a explicação esteja nos quadrinhos. A realidade imita a ficção. E tal qual a história em quadrinhos que criou a estranha criatura em tudo semelhante ao super-homem, o circo da Fórmula 1 tem hoje o Super Mansell, a imagem e semelhança do Super Senna. Super Senna contra seu arco-inimigo, Super Mansell. A nossa história começa em 10 de março de 91. Nosso herói voava nas pistas de Phoenix. Mais veloz que um foguete. Mais rápido que uma bala de revólver. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de... capaz de atravessar Interlagos a 300 quilômetros por hora e gritar mesmo sufocado por um estranho uniforme. Capaz de cruzar Samarino como um meteoro em direção à linha de chegada. Capaz de superar a barreira do som em Mônaco e vencer mais uma vez. Mas ali, naquela terra de príncipes e princesas, começava a surgir uma estranha criatura. Um ser bizarro que passou a perseguir o nosso herói. Por que você está me perseguindo? Quem é você? O ser bizarro, a estranha criatura, tinha bigode e uma obsessão. Prova após prova, essa figura do mal avançava perigosamente. Ameaçadoramente. Irritando o nosso herói. Criatura, por que você quer roubar os meus superpoderes? O nosso herói com sua visão de raio-x percebia o perigo, pressentia o perigo. O bizarro ser desenvolvia em seu estranho laboratório armas mortais, câmbios semi-automáticos, suspensões ativas, sensores especiais. Nosso herói ficou preocupado. Não estou conseguindo mais atingir minha supervelocidade. O que está acontecendo? Em meio a uma pressão indescritível, a um enfraquecimento contínuo, nosso herói tirou de cada fibra de seu corpo a força necessária para vencer essa tarefa monumental e alcançar sua meta, o tricampeonato. O Brasil comemorou a vitória do bem sobre o mal. Mas o mal não estava totalmente derrotado. Nosso herói sabia disso. Preciso voltar a Krypton. Preciso recuperar as minhas forças. E assim foi. Nosso super-herói se recolheu. Mas o banho da radiação pareceu insuficiente. Porque sua visão de raio-x não percebeu que o ser bizarro, a estranha criatura, estava cada vez mais maquiavélica. O reencontro dos dois foi terrível. Aconteceu dia 1º de março deste ano na África do Sul. O bizarro ser surgiu tão brilhante quanto o sol do deserto e liberou uma tremenda descarga de energia. Nosso super-herói cambaleou. Não, não! É um monstro de novo! Mas herói é herói, não é mesmo? E o nosso super-herói volta à luta no México. Eu tenho que me aproximar devagar para não assustá-lo. A tática do nosso herói não deu certo no México. Ele escapou sabendo que um novo encontro estava marcado agora no Brasil. O super-herói desenvolveu novos poderes, pesquisou novas tecnologias, recebeu injeções eletrônicas e pareceu decidido. Você vai sumir da minha frente, estranha criatura! A estranha criatura, o ser bizarro, realmente sumiu. Mas sumiu foi da vista do nosso herói. E se atrapalhou com seus novos poderes e abandonou a briga de novo. Estou atordoado! Estou mais fraco do que pensava! Enfraquecido assim, o nosso super-herói nem teve tempo de recuperar as forças. Domingo passado, lá estava ele, cara a cara, de novo com o ser bizarro. A impiedosa e estranha criatura para uma nova batalha que para muitos seria decisiva. A Batalha da Espanha. E o cosmos inteiro pareceu se dissolver no terrível cataclisma que tem em lugar. Nosso super-herói é derrotado mais uma vez pelo ser bizarro, criado a sua imagem semelhante. O ser bizarro é hoje a criatura mais veloz que um foguete. Mais rápida que uma bala de revólver. Mais poderosa que uma locomotiva. Tal qual nosso herói ano passado. Mas será que a guerra terminou? Será que o mal derrotou bem? Se você pensa que tudo está decidido, se enganou. A guerra ainda não acabou. Basta virar o espelho. Mas ao que tudo indica, a coisa está preta. Mas tão preta para o nosso herói que ele já não sabe o que fazer. Aguarde os próximos capítulos. A próxima batalha já está marcada. Samarim, semana que vem. Mas mesmo assim, todo mundo aproveitou a chance em Imola e conseguiu melhorar os carros. O repórter Roberto Cabrini faz um balanço dos treinos desta semana. No teste de Imola, na Itália, a Lotus foi a responsável pela maior novidade tecnológica. A novidade é justamente essa caixinha. A famosa caixinha da suspensão ativa. O mesmo recurso que está sendo usado com grande sucesso pela Williams. Maurício Gugelmin segue testando a Jordan para tentar seus primeiros pontos no campeonato. Não está fácil. O que esses testes estão mostrando? Mostrando que a gente tem que trabalhar muito ainda. Existe uma dificuldade de aceleração no motor, mas também o chassi. Aqui em Imola, que é um circuito que se acelera muito e para em várias vezes, cura de segunda máxima, não está tendo aquela aderência que eu esperava que o carro tivesse. O trabalho de Christian Pitipaldi é acertar o novo carro da Minase. Por enquanto, o novo está pior do que o velho. Enquanto a performance do carro novo não estiver a nível do carro velho, acho que a gente vai continuar correndo com o carro velho. Os testes de Imola serviram, pelo menos, para levantar um pouco a moral da McLaren. A gente sente que o ambiente na equipe inglesa já não está tão tenso. A gente está experimentando umas soluções diferentes e se demonstraram um pouco melhores. Mas são todos pequenos detalhes, nada assim radical, tudo detalhes de todos os lados que foram somando, somando e a gente está conseguindo melhorar. Os testes de Imola serviram apenas para recortar a tranquilidade de Nigel Mansell. Em todos os treinos que participou, ele foi o primeiro. Nessa entrevista, ele disse que apesar dessa boa performance, não está tranquilo, porque a McLaren apresentou uma boa evolução em Imola. Muito bem, muito bem, muito rápido para a próxima vez.